Música Aqui na Dutra Máquinas você também encontra bomba submersa para poços artesianos da Meg. Adriano, explica um pouco pra gente desse produto. Exatamente, se é uma bomba submersa, como você pode ver, poços artesianos você demanda de uma entrada pequena. Então você não tem como acoplar outro tipo de bomba. Então tá aqui a solução do Grupo Meg, que é uma bomba da Eletropass, que faz parte do Grupo Meg. É uma bomba trifásica com capacidade de meio HP de potência. Ela tem um recalque, ela vai jogar pra cima 40 metros de altura. Então você tem um poço de 40 metros, ela vai jogar 40 metros de altura com um volume de água de 4.200 litros d'água por hora. Olha que legal, é bastante água. Então ela rende bem, é isso mesmo. Bom, mais alguma informação? Não, e é importante falar que ela é um corpo de inox, né, que não vai enferrujar. Durabilidade excelente. Exatamente, pode ficar na água aí o tempo que for preciso e você vai ter um maior volume de água na sua caixa d'água. É a solução que você precisa e você encontra aqui na Dutra Máquinas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto